Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer se reúne com governadores de vários estados no Palácio da Alvorada. Eles vão discutir uma nova proposta para a reforma da Previdência e o ajuste fiscal. A nossa equipe está lá e você acompanha mais informações aqui nos nossos boletins de hora em hora. E ainda hoje, o presidente dá posse ao novo ministro das cidades, Alexandre Baldi, e anuncia a política de governança pública, que estabelece um conjunto de diretrizes e regras de boas práticas na administração pública. Reduzir a burocracia e facilitar a vida dos trabalhadores. Esses são os objetivos da plataforma digital Emprega Brasil. Entre as facilidades estão a carteira de trabalho digital, o aplicativo do Cinefácil, o acesso online ao seguro-desemprego, além da oferta de cursos de ensino à distância gratuitos. Em um único banco de dados, a integração entre quem já trabalha ou precisa trabalhar com quem precisa empregar. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho. Nela, estão quatro ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de trabalho digital, Cinefácil 2.0, seguro-desemprego web e escola do trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que com a iniciativa, o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital, desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro, o Emprega Brasil. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços. Para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. As informações vão ser disponibilizadas também em todas as agências de emprego do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho elogiou e disse que o programa coloca o país na era digital junto com a nova lei do trabalho. A nossa reforma trabalhista, a modernização da reforma em 2017, fez com que nós chegássemos à revolução digital, modernizando a nossa legislação. Hoje nós temos todo o instrumental, o instrumental jurídico e o instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas estimuladas pela segurança jurídica poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a justiça do trabalho com esse instrumental jurídico poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é levar o país ao século XXI e comemorou a geração de empregos no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada. Mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo desse trimestre. O que significa, precisamente, aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. De janeiro a outubro deste ano, o Ministério do Turismo registrou mais de 10 mil novos cadastros no sistema que formaliza as pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor, o cadastor. No mesmo período do ano passado, foram cadastrados cerca de 8 mil novos empreendimentos e profissionais. Esse crescimento é resultado de uma série de medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério do Turismo para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos turistas. O sinal analógico de televisão será desligado a partir da meia-noite nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte e mais 56 municípios localizados no entorno das duas capitais. O processo de transição para a TV digital, que será concluído nesta quarta, já havia começado há um mês no Rio de Janeiro e no dia 8 de novembro em Minas Gerais. A decisão foi anunciada pelo grupo responsável pela implantação da TV digital no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR. NBR.